A mentira velho, olha isso velho, ah não é cara E estamos de volta rapaziada com mais um vídeo pra vocês Sejam bem-vindos galerinha a mais um vídeo Rapaziada, se inscreva no canal aí se você é novo Deixa o seu like, estamos quase na meta aí de 5 mil inscritos E hoje o vídeo de gameplay como vocês viram aí na thumb Vamos trazer, vamos ver aqui o personagem mais completo aí Do Bout, do jogo né Vamos ver se realmente ele ainda é bom Ele é ousável, se compensa ainda pegar ele né Quando ele tiver um rebanner aí né Possivelmente possa ser que esteja bem próximo aí de soltar um rebanner dele né A Bandai Estou usando essas 3 medalhas aí que é do Luffy Onigashima Do Luffy Nika e do Kaido Defender né Bem da hora, espero que vocês curtam da gameplay Deixa o like aí, já vamos pra primeira aí, vamos lá Beleza rapaziada, vamos lá Primeira gameplay aí com o Luffy Onigashima Ixi velho, tá embaçado essa Tem barba branca Tem a S Snake Pô, eu vou garantir essa daqui Pô, eu vou garantir essa daqui Beleza 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 Consegui encher que será que dá Oh caramba Olha o cara indo lá na base Aí Que caro God O que é isso? 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 Ah, beleza, a gente conseguiu ganhar aí. Hum, essa vai ser difícil, a gente tá com o Roger aí, V1, o Zoro não tá upado e tem o King, olha o outro time, é, tá meio embaçado, droga. Olha o cara lá, Zoro, nossa, esse cara também parece que tá dormindo, velho. Ih, vou tomar do Oden, quer ver? Tchau. 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 Ah, mentira, velho Olha isso, velho Ah, não, cara Nossa, o jogo tá bugado, velho O personagem deitado Eu tomei dano Nossa, velho Que mentira, velho Na moral O cara conseguiu pegar lá? Acho que não vai Que lixo, hein Então é isso, rapaziada Trouxe o vídeo aí pra vocês De gameplay do Nika Luffy dia 5, né Jogando aí no meta atual Se realmente compensa ainda, né E lógico que é a possibilidade mais completa Do jogo aí, né Então realmente quando ele tiver um rebanner dele Vale a pena aí buscar Então valeu, forte abraço Deixa o like aí, valeu Falou